Oi, pessoal! Hoje eu vim compartilhar com vocês os três maiores acertos que os pais estão fazendo nesse período em casa. Alguns casos de crianças com atrasos estão evoluindo muito nesse período de quarentena. O que tem em comum nesses casos? O que os pais estão fazendo que tem dado certo? Eu vim compartilhar com vocês hoje os maiores acertos para que você possa reproduzir na sua casa também. O primeiro maior acerto é o quanto os pais estão se capacitando mais. Os pais tiveram tempo para parar, olhar para os seus filhos e entenderem a necessidade deles aplicarem estímulos todos os dias em casa. Os pais estão fazendo muitos cursos online, entrando nas lives, estão acompanhando melhor os vídeos, discutindo mais, conversando mais com os terapeutas de forma online para se capacitarem. E isso vai servir como um repertório não só agora na quarentena, mas depois, para quando a vida voltar a poder, quando a gente poder voltar a sair, também vai servir. Porque a criança fica em casa a maior parte do tempo dela. Os pais são os principais protagonistas, os principais terapeutas na vida de uma criança. E se capacitar agora vai trazer resultados para o resto da vida do seu pequeno. Então vocês estão muito de parabéns. Esse tem sido o principal fator de sucesso para crianças que estão evoluindo. Quantos pais estão se capacitando e se formando como co-terapeutas para estimular todos os dias em casa e que continuem assim. O segundo maior acerto dos pais que estão tendo bons resultados é a instalação da rotina diária. Pais que acordam e colocam a sequência através de fotos, através de desenhos, através de imagens da própria criança. Mas que colocam a sequência do que vai acontecer naquele dia. Que conseguem se organizar e passar para a criança o que é esperado dela. O que ela tem que fazer agora e depois e depois e depois. Isso tem trazido uma organização para a própria criança que tem baixado a ansiedade. E a gente consegue prevenir comportamentos disruptivos, desorganização, irritabilidade da criança. Esse é um fator muito importante. Manter a consistência na rotina. Ah, mas meu filho não entende, não faz sentido para ele aquela figura. Precisa de repetição. Precisa de muita repetição até ele entender e engajar com você. Você vai ver como a sua vida e o seu dia a dia vai ficar muito melhor depois que isso fica bem instalado. O terceiro maior acerto dos pais é manter a consistência na palavra. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma vez você estabelece regras de uma coisa que pode, você precisa sempre permitir. E uma vez que você colocou uma regra de algo que não pode, você também precisa manter essa regra sempre. O sistema precisa ser binário. O sistema precisa ser sim ou não. Se pode alguma coisa, essa coisa pode sempre. Se não pode alguma coisa, também não pode sempre. Como assim? Se você colocou uma regra de que hoje não pode mexer, não pode correr pela casa, não pode mexer em algo que está em um lugar alto, amanhã você mesmo ocupada, você mesmo tendo que trabalhar, mesmo no telefone, mesmo fazendo outras coisas, você não pode ceder. Você não pode dizer, ah, tá bom, vai, eu estou olhando aqui, eu estou vendo que não está acontecendo nada, deixa ele fazer só um pouquinho. Tem que ter consistência na palavra, no sim e no não. Esses são os principais fatores que estão ajudando as crianças em casa. No próximo vídeo eu vou falar dos três maiores erros. O oposto. O que são os erros que estão mais prejudicando as crianças nessa quarentena? Dá um joinha se você gostou e comenta os acertos que você tem feito em casa para complementar esse vídeo e ajudar os pais que estão aqui. Beijos. Tchau, tchau.